Esse é o 5MX da Mizuno E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Rocha E esse é mais um review do Corrida no Ar E dessa vez a gente vai falar sobre o 5MX da Mizuno Esse tênis aqui O MX é o primeiro modelo da série 5 da Mizuno Que abdica totalmente da placa Wave Então não tem onda, não tem onda aqui meu irmão E MX também significa que esse é o de máximo amortecimento Então quer dizer que a gente provavelmente vai ter um síncron mais baixinho Um medianinho e o maximinho que é esse aqui Então e aqui eles usam dois compostos de EVA O AP Plus, que é esse pretinho aqui Que é o EVA tradicional da Mizuno E esse daqui que é o Euphoric Que é o EVA mais recente A tecnologia mais recente de EVA que a Mizuno anda usando Então esse aqui é um pouquinho mais duro Esse aqui é um pouquinho mais macio E tem um pouco mais de resposta O cabedal, que é essa parte aqui de cima O cabedal, o cabedal é extremamente confortável Mas assim, mas absurdamente confortável É tão confortável que você consegue treinar com ele Sem meia, tranquilamente Seu pé passa por um tratamento aqui dentro, meu irmão A forma dele também é relativamente larga Então seu pé fica bem à vontade ali dentro Seus dedos se mexem com tranquilidade Quem acompanha o Corrida no Ar sabe que eu prezo muito essa característica Mas as coisas que eu considero boas Acabam meio que por aí, cara Porque, cara, o tênis é muito pesado Ele pesa 312 gramas no modelo 42 312 gramas é muito peso Eu tô acostumado com o tênis pesando lá 250, 260 gramas 312 é muita coisa, cara Dá pra você fazer o tênis com ele E quando a assessoria de empresa me mandou as informações Desse tênis, falou assim Não, o tênis é leve Ele pesa 280 gramas no modelo 41 Cara, se o 42 pesa 312, o 41 não deve pesar 280 gramas Isso é alguma coisa errada Deve ser o modelo 40, talvez Mas eu fiquei chocado, chocado com o peso desse tênis O drop também é muito alto, cara O drop, a diferença de altura entre a parte de trás e a parte da frente do tênis É de 12 milímetros, cara 12 milímetros é muita coisa Cara, e ele também não é muito flexível, cara Não flexiona praticamente nada pros lados E você tem que fazer o esforço pra ele ter esse movimento aqui Então, cara, eu fiquei meio decepcionado Olha, normalmente eu tento correr 100 quilômetros com todos os modelos Mas, cara, essas três características aí que me deixaram decepcionado Contaram muito Então, ficou difícil correr com tênis Eu corri só 55 quilômetros com ele O problema de tênis pesado pra mim É que eu sou acostumado a usar tênis mais leves sempre E quando você coloca um tênis pesado no pé Você sente o tênis o tempo todo, né? Você sente que está mais pesado correr Está mais difícil correr Só quem corre com tênis leve sabe do que eu tô falando Então, se você é acostumado a correr com tênis de 300 gramas Você não vai sentir essa diferença Então, vamos às notas, né? Como vocês sabem, as notas aqui do Corrida no Ar São de 1 a 5 Vamos lá Drop Drop de 12 Cara, nota 1, meu amigo Não dá 12 milímetros é muita coisa, velho Forma Gostei bastante da forma Podia ser um tiquinho maior Mas já foi muito confortável Nota 4,5 Flexibilidade Ele não é totalmente zero flexível Ele flexiona alguma coisa aqui Vai, então vou dar Vai, nota 2,5 pra flexibilidade Cabedal Cabedal fantástico Extremamente confortável Respira muito bem o pé Nota 5 Ajuste Cara, quando você tem um cabedal que já é extremamente confortável Fica difícil ter de ficar mal ajustado no pé Então, vou dar nota 5 também pra ajuste Amortecimento Eu até gostei da mistura, né? Do AP Plus com o Euphoric Mas, cara Como tem muito amortecimento Eu tenho sensibilidade zero Do chão, né? Então, vou dar nota 3 Solado Tudo bem Eu não corri tanto com esse tênis 55 quilômetros Mas Não tem o menor sinal de desgaste aqui Então, significa que ele vai durar o suficiente Veja lá, pelo menos uns 500, 600 quilômetros de solado Nota 4,5 Beleza Bom, eu achei ele um tênis bonito Essa cor é meio chamativa Tem gente que vai falar o seguinte Meus olhos Mas eu vou dar nota 4 pra beleza dele Peso, cara Com 312 gramas, cara Não dá É muito pesado Nota 2 Preço Cara, esse tênis custa 499 reais Como as pessoas estão acostumadas a tênis de amortecimento máximo Custar 800 reais 900 reais Mano, 499 reais Até um preço razoável Então, nota 4 Passando a régua Somando todas as notas de divinido Dá uma nota total de 3,6 Para o 5 MX da Mizuno Eu tenho certeza que os outros modelos mais baixos e mais leves da série 5 Vão receber uma avaliação melhor no Corrida no Ar Porque não dá, cara 12 milímetros de DOP Muito pesado Pouco flexível Desculpa aí Quem não tem problema com essas características, cara Vai fundo, meu irmão Então é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Não deixe de se inscrever no nosso canal Siga o Corrida no Ar Nas mídias sociais E você também pode se tornar padrinho ou madrinha do Corrida no Ar E ajudar o canal financeiramente Para você saber como funciona Vai lá em padrim.com.br Barra Corrida no Ar Que está tudo explicado Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado E até a próxima Tchau